Oi, gente! Tudo bem com vocês? Então, gente, chegou aqui uma encomenda pra mim. Ah, não sei se eu vou botar no título do vídeo. O que será que eu comprei? Acho que eu vou botar assim no título do vídeo, né? Pra poder fazer um suspense pra vocês, porque eu não falei que ia comprar isso, mas eu sempre falei que eu tinha vontade, que um dia eu ia comprar. Mas aí meu esposo comprou, né? Ele diz que não é presente de Natal, não. Mas aí ele quis comprar, né? A gente tava com vontade de comprar duas coisas pra nossa cozinha, com vontade e precisando também. Aí chegou agora, então eu vou filmar aqui pra vocês, né? E eu gosto de filmar abrindo a caixa, fica aí uma dica pra todo mundo quando comprar alguma coisa, filmar, porque se der algum probleminha, tá filmando que tá abrindo, né? Tá tudo lacradinho. E aí fica a prova aí pra você, né? Porque o rapaz que entregou não abre, né? Eles não abrem, e o certo é eles abrirem pra confirmar que chegou tudo certinho, né? Mas como tá todo lacrado, né? Então eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês o que será que eu comprei. Gente, tá aqui, né? Cuidado, frágil, não pise. Tereira com duro, não posso filmar a lateral por causa de endereço. Meu filho vai puxar as fitinhas aqui, ó. Botei deitado aqui em cima do meu sofá, né? Ó, pra vocês verem que veio tudo lacradinho. Eu não sei se esse lado é o de cima, se é o certo. E a curiosidade, o que será que é, gente? O que será que é? Não é muito grande. Calma aí, meu filho. Não é muito grande, ó. Pela caixa aqui, é frágil. O que será que eu comprei, hein? Vontade de botar a foto no título do vídeo, mas eu não vou botar não, porque eu quero fazer um suspense, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Fui lá, não sou boba nem nada, né? Já gravei meus stories pro Instagram pra botar vocês curiosos, né? Botar vocês curiosos pra vir ver o vídeo, né? Tem que ver o vídeo pra saber o que é. Então, vamos abrir pra ver se veio tudo certinho. Ai, o coração tá acelerado. Vamos, filho. Gente, que coisa linda. Olha o que eu comprei. Realizei meu desejo. Olha, é grande, né? Nossa, é imenso. É o meu cooktop, gente. O meu cooktop. Ó, vem. Ah, ele vem bem... Bem assim, embaladinho, né? Vamos ver se tá tudo certinho aqui, ó. Vamos aproximar antes da gente tirar essas coisas aqui. Dá até medo, né, gente? Eu não vou tirar ele de dentro da caixa, não, porque eu ainda não tenho onde colocar ele, né? Na verdade... Na verdade, na verdade, não era nem bom tirar essas coisas aqui, porque se a gente precisar movimentar e assim, ele tá bem embaladinho. Mas eu acho que vocês sabem o que que é, né? Gente, tá escrito aqui o manual de extrusão. Será que a notinha veio aqui dentro? Agora eu não sei. Vou ter que esperar meu esposo chegar pra levantar isso aqui, pra ver se a notinha tá aqui embaixo, a nota fiscal, né? Porque o rapaz não me deu, não. Normalmente vem dentro, assim, da caixa, né? Não sei nem o que que é isso aqui, ó. Mas vou tentar tirar essa fita aqui pra mostrar pra vocês. Aqui tá o fio, ó. Vou tomar maior cuidado, né? Porque ele é mesa de vidro. É um cooktop, gente. Cinco bocas da Daco, tá? E... Eu vou ver o que que eu vou mexer aqui pra mostrar pra vocês. Pera aí. Então, gente, soltei aqui o manual de instrução dele, né? Tá aqui, veio o manual de instrução em cima. A nota provavelmente deve estar embaixo dele, né? Deveria estar aqui, mas não vi. Eu não vou tirar ele aqui da caixa, não, gente. Me perdoe. Quando eu for tirar ele da caixa, eu mostro pra vocês. Deixa eu segurar direito o telefone aqui. Olha aqui o botão. Os botões dele. Vocês provavelmente já viram desse modelo, né? É... Tem aquela tripla... Essa aqui é a tripla chama. É... Eu vou tentar achar uma foto do modelo dele. Deixar aí pra vocês no final do vídeo algumas fotos como que ele é mesmo. Sem esse negócio aqui, né? Essa... Esse isopor. Porque eu não vou tirar ele da caixa. Porque eu ainda não fiz a pedra pra colocar ele. Eu tô aqui pesquisando. Não sei se eu vou fazer a pedra agora. Porque eu quero fazer a pedra junto com a pia. E eu... Ó. Não é barato. Mas caso eu não consiga fazer a... A... A pedra, né? Ainda esse ano. Aí eu vou ver se eu compro um armáriozinho pequeno. Pra tá colocando ele em cima, né? Pra tá colocando ele pra gente poder ir usando, né? Até fazer a... A pedra. Porque a pedra é mais... Mais difícil de fazer. Então... É... Eu vou ver se eu deixo passando aí pra vocês a medida. Caso vocês tenham alguma pergunta, né? Vocês podem tá deixando aí pra mim. Eu vou ler aqui ainda as medidas dele. Que na verdade nem eu sei. Né? Vou tá olhando direitinho ali as medidas dele. Vou ver se eu deixo a medida dele. A medida, na verdade, é a parte de baixo. Não é nem a parte de cima. É a parte de baixo onde encaixa, né? Que tem as medidas ali. Pra gente saber o tamanho que vai fazer a pedra. Que vai fazer o armário. Enfim. Ele é cinco bocas. Como vocês estão vendo. A tripla chama. Aquela grandona ali no meio. É todo automático. Esses cooktop agora são tudo assim, né? Você rodou aqui, ó. Apertou um pouquinho. Ele já acende lá o fogo, né? Tá vendo que é econômico ali? Energia, ó. Ah. Bem bonito. Ele é tampa de vidro, né? Tampo de vidro. Vidro temperado. Tem esse detalhe vermelho aqui. Eu preferia que fosse todo preto. Mas tem esse detalhe vermelho. Tem esse detalhe aqui. Em volta dele, ó. E essa trempe dele é daquela grande, né? É daquela grossa. Que eu peguei a dica com a minha amiga Cristiane Oliveira, né? Que ela comprou um desse também. Caso você não conheça o canal da Cristiane Oliveira, vai lá. Também vou deixar o link do canal dela aí. Aqui no box de informação. O canal dela também é bem legal. E ela comprou um desse também. E tem tour lá e tem explicação. E ela falou pra mim, né? Que esse aqui, a panela fica mais segura, né? Não escorrega, ó. É aquela trempe bem pesada. E eu acho que é daquela trempe também que não enferruja, olha. Muito bonito. Bem legal. Tô bem feliz com a minha compra, com a minha aquisição. Não foi eu nem que comprei. Foi meu esposo, né? Mas, enfim. Ele sou eu e eu sou ele, né? Dá a mesma coisa. Pra nossa casa aqui. Pra nossa cozinha. Vocês estão vendo que a gente tá tentando dar uma ajeitada. Espero que vocês tenham gostado. E quem me acompanha, vai vendo os próximos capítulos. A gente tirando ele, instalando. Se você não me acompanha com a de paraquedas aqui, você ativa o sininho aí pra você não perder nada. Dê seu joinha, diz o que você achou. Se você gostou. Se você tem cooktop. A maioria das pessoas aí, né? Que a gente segue, já mostra mesmo a casa, a rotina, né? Mas quem não mostra, diz aí. Se você tem cooktop, o que você acha, o que você achou desse. Tá bom? Se você tem desse aqui, o que você acha. Então, é isso, gente. Vou encerrar por aqui. Não adianta botar um vídeo também muito grande e repetitivo, tá? Beijinho, tchau e fui. Tchau. 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 Tchau.